Amiguinhos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Eurotrack Simulator 2. Hoje trago-vos um caminhão completamente diferente, ou seja, este é o meu modo que está na Steam, é o Ford F-Max. Deixem-me, tenho que tirar daqui o caminhão. Ora amiguinhos, como eu estava a dizer, trago-vos aqui o Ford F-Max, é o meu modo free que está na Steam. Então, acho que o caminhão está muito giro, claro que levou aqui a jantes do Rato Development, não, não havia hipótese. Não há grandes configurações aqui neste caminhão, mas este modo está impecável. O chato é que eu não consigo pôr aqui a mods e mods, porque eu não sei a definition file deste caminhão, por isso não consigo adicionar aqui os mods do motor dos e-mods, mas está bacana. Meus caros, temos por aí a nossa assinatação a rodar. Vá lá! Ora amiguinhos, sejam muito bem-vindos de volta. Estamos aqui no interior do Ford F-Max. O pack está muito giro. Este painel digital, todo XPTO, aqui com bastante informação. Vamos pôr aqui, sei lá, pode ser aqui. Ora bem, vamos fazer uma carga do último DLC da ECS. Vamos aqui buscar o Choroco. Ora, e cá está a nossa carga, é um Rocket Bucket Volvo SPNPT SEG 3 toneladas. Ih, que caralho, vocês não viam o nome maior para dar a isto. Enfim. Podemos levar este, se calhar, um Lowbed, assim. Ah, acho que parece-me bem este. Pode ser, pode ser. Agora, o que é que nós estamos? Estamos na Alemanha, Kassel e vamos para Düsseldorf. 226 quilómetros, 3 toneladas. Tem tudo para correr bem. Ou não? Ora, vamos lá então buscar o Choroco. Está Algures aqui. Olha, ali está ele. Ok. Ora bem, o que é que temos aqui? Acho que temos aqui uns pirulampos azuis todos bonitos. Senhora, grande pinta. Já agora vou-vos mostrar aqui a carga de hoje. Mas o tal Bucket Gigante. Pá, isto é enorme. Possa. Sim senhora, mas vamos embora, meus caros. Ora. Portanto, temos que ir... Pois este é aqueles trailers que... Ou não? Viram-se, vira só um bocadinho, ok. Agora, temos ali a moto do iPad de GPS ali em cima. Pá, está impecável. Ali o balãozinho da Goodyear também está muito fixe. Está muito gira. Esta moto está muito gira. Sendo free, pá, acho que está muito gira. Vamos ver aqui a suspensão a trabalhar. Graças. Ora, não vem ninguém dali. Ali também não. Este sócio espera aí um bocadinho. Ora, o único motor deste de fora é de 500 cavalos. É o que existe. Não existe mais. Tem que ver se descubro a tal definition folder deste camião para pôr aqui os emotes a bombar. Ora, vamos ter que virar aqui à direita. Já dei ali um pouco o trailer. E que caralho de arriscar ali a pintura toda? Muito bom, muito bom. Por acaso, até não é mau barulhinho do camião, mas... Já houve aqui um toquezinho. E este sócio... Que legal da fruta! Um toquezinho a favor. Um polpa. Bem, vamos nós. Aproveitamos. Nada arriscada esta ultrapassagem. Aqui como uma curva. E aí... Será que aqui é exatamente? Ora bem, então temos que pôr ali o trailer, ok. Vamos lá ver como é que isto vai correr, ora bem, é pá, acho que já foi demais. Tchau, tchau. Parece-me bem, é pá, bacaníssimo meus caros, amiguinhos, fica o top, sim senhora, logo à primeira. Ok, vamos então aqui desligar o menino, ora luzes, pá, travão de mão, desligar. Amiguinhos, espero que tenham gostado do vídeo, como sempre, vemo-nos no próximo, um abracinho de revinhas e um obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho